A CIDADE NO BRASIL Acabou o ROTIQUE ELE, hein A CIDADE NO BRASIL Música 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 Oito e quatro, faz o panda. Oito e cinco, os salvatros. Oito e cento e cinquenta. Único piloto na categoria de estanda. Pessoal, todo o bombe. Vamos lá, piloto de categoria, todo o bombe. Oito e cinco, o recordista da tarde. Ele quer bater esse recorde na estanda, né? Oito e setecentos e quarenta e nove. Ele tá nos oito e oito. Ah, essa perna de tempo aí, seu Rogério, gostou. E oito e oito e oito. Faz o que eu passo pra cá na pista lá nesse velho espinha, na pista lá na direcção do Acerto. E oito e oito e oito e oito e oito e oito. Oito e oito e oito e oito e oito e oito. Cinco e cinco. Oito e dois. E nove e um. Oi, Marti, Prentazate, banda 55. Fábio Zarbieri, está me devendo Fábio, está me devendo Fábio, agora, por favor, seu Fábio Zarbieri Fábio Zarbieri Fábio Zarbieri